Amores da Caves, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, essa segunda parte do vídeo de comprinhas que eu falei pra vocês, a primeira parte tá lá, tá aqui no card, tá lá não, tá aqui no card se você ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, viu ali, comprinhas adoro ver comprinhas, todo mundo adoro ver comprinhas, né? Já se inscreve gente, porque aqui, olha, não tem só comprinhas, tem muito conteúdo legal e divertido tá? Aqui é só diversão, então você já se inscreve já compartilha com as amigas, já deixa bastante likes, eu tô apaixonada nesse vestido ai meu Deus, tô louca pra falar dele, e é isso ah, não se esqueçam, gente, me segue no Instagram por favor, segue no Instagram, agora vamos botar a vinheta e depois vamos partir pro vídeo, roda a vinheta! ai gente, tô enlouquecida, fiquei aqui de novo nesse cenário aqui, porque aqui teve paz, né? quando a gente tem paz, a gente fica em qualquer lugar, ó, na cama, uma parará, tranquei tudo, ó, foto trancada, ih, olha aqui, gente, vou falar pra vocês, ó esse vídeo é, que eu falei pra vocês do outro, foi lá no bar shopping, esse aqui é no shopping Sulacap vai ter gente falando assim, gente, não encontro nada no shopping Sulacap sorte sua, ou azar, não sei, eu sei que eu encontro tudo no shopping Sulacap basta eu fuçar, que eu vou, parece que tem uma luz assim, que eu entro na luz e acho esse aqui é um exemplo, esse vestido maravilhoso olha, quando eu experimentei esse vestido aqui, que eu fiz um provador com ele ele custava 200 reais, eu falei pra ele assim meu lindo, eu te amei tanto, achei tão legal essa cor na minha pele, assim, com meu cabelo combinou, tal, mas 200 reais não dá, filho, não dá, não dá pra gente conversar menina, eu vou falar pra vocês, eu cheguei na Rene e tinha um G, um P, que era esse e esse aqui estava de frente pro provador, que alguém experimentou, que ele tá com cheiro de perfume danado, alguém experimentou, mas largou ele, ele estava por 99,90 eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, na hora eu peguei meu celular e vi que ele estava indisponível no site, eu falei, o quê? não, não, pago 100 reais, pago 100 reais porque eu tô a louca do tricô ai gente, vocês estão assim, eu tô a louca do tricô eu sei porque tricô, eu tenho uma dor de cor na minha vida quando eu tinha 20 anos, eu experimentei um vestido de tricô não me lembra a loja, tá? uma loja aí, eu acho que foi no Norte Shop e ele caiu tão bem, tão bem, mas ele olha, 20 anos, eu tenho 42, eu tenho 22 anos isso ele era caro, era tipo 200 e poucos reais hoje em dia, entendeu? e eu fiquei, ah não, não vou mudar mas eu me arrependi disso, até hoje eu tava arrependida tava arrependida, né? aí quando eu comecei a tirar pra todos os tricôs de todas as lojas eu falei, não, passou esse arrependimento e esse, gente, eu sou tão apaixonada nesse vestido que quando eu fiz o provador, eu botei ele no Instagram e tudo ai gente, deixa eu parar de falar, senão eu vou ficar aqui falando por isso que eu gosto da cama, gente, vai que eu tô falando com a amiga, assim, né? amigas vamos na reação primeiro, que aí eu vou mostrar pra vocês a loucura qual o nível que tá da loucura ó, tricô meu pai tricô aí, ó eu também fiz um provador com ele, olha, gente ele é alto assim, fininha, mas dá pra usar sutiã, tá? ele tem essa lateral aqui bem, bem grande, tá? então tem que ser um sutiã bem bem beijo mas olha como ele é lindo, gente e muita gente falou assim ai Patrícia, você comprou aquele vestido, tal você comprou e eu não tinha comprado ele tava 80, ele era 139 aí quando eu experimentei, ele tava por 89 e eu deixei ele lá mas quando eu botei no Instagram isso aqui, gente que todo mundo falou que eu tinha que ter comprado aí eu botei no vídeo eu voltei lá mas eu dei a maior sorte não tá marcado aqui, né? eu peguei o tamanho L mas ele saiu por 69,90 gente, esse vestido maravilhoso 69,90 tô amando isso aqui é pro resto da vida, esses vestidos assim eu posso passar planinha, entendeu? eu acho, né? se eu não puxar nenhum fio é a louca do vestido de tricô eu gente eu estou apaixonada por isso não é o tecido mais mais fesquinho, nem nada mas ele é lindo aí eu tô de sutiã a única coisa que eu achei desse vestido porque ele é tamanho M em mim ó, que ele fica meio que aparecendo aqui eu tenho que ficar abaixando o sutiã ó, abaixei aí ficou tranquilo porque eu acho que o P ia ficar muito apertado e essa parte aqui, bege ela é meio transparente, entendeu? mas de resto eu achei ele maravilhoso ele é mídia, ó olha que coisa linda 69,90, gente não tá valendo deixa eu mostrar a parte de trás a parte de trás, ó maravilhoso só tem que perder essa banha aqui tá irritante né? sem Deus que eu vou perder bora, bora, bora pessoal reclama, fala que eu falo demais a gente não fala demais tem que conversar que isso? ah, aqui outra coisa que eu não tinha comprado na hora, gente aí vocês falam Patrícia, não é possível que tu não comprou aquela blusinha de boa não tinha comprado eu me dei um troço eu mudei minha roupa e fui lá aí eu vou contar pra vocês como como eu tenho uma coisa assim quando eu cheguei na CEA eu fui só pra comprar esse aqui eu não quis olhar mais nada nada essa blusa tava assim fora da arada gente com a manga toda assim aí eu olhei mal entrei, tá? quando eu peguei que eu vi que era ela eu falei meu Deus muito obrigada é essa blusa que eu experimentei ninguém quis ela era a última ó R$29,99 é tamanho PP mas ela deu direitinho ela é de malha tem esse elástico aqui e ela tem esses botõezinhos forrados, gente e elástico aqui ó last text aqui no final adoro blusinha assim que acaba não precisa ficar com a barriga de fora acaba aqui na cintura, né? ai, muito linda eu amei amei eu amo mais que eu não compro a vista gente dá uma paz assim, né? gente o que falar dessa blusinha ainda bem que eu voltei lá pra pegar pelo amor de Deus ela é uma delícia eu botei com shorts que eu tenho 500 anos já mas foi só pra vocês verem assim como é que fica com uma parte de baixo branca entendeu? ela é muito linda olha os botõezinhos gente ó muito fofo aí a manguinha dela vai até o punho só que eu botei aqui o elástico pra cá que dá pra subir coloquei com um short e uma rasteirinha eu amei ai, dá pra botar com calça jeans com calça branca esse short sempre foi assim apertado aqui e lá na cintura mas me conta aí gente eu amei essa blusinha 29 reais gente ninguém diz agora vão dizer porque eu falei ah, isso aqui gente lembra do outro vídeo do vídeo do do barra shop que eu comprei o vestido de lenço que minha mãe me largou uma intriga falou que o vestido tava estranho em mim que parecia que eu tava mais velha aí eu falei não, pelo amor de Deus eu não vou comprar uma coisa como é ficar mais velha porque eu quero ficar normal, né assim da idade que eu tenho aí fui trocar ele custava 79,99 olha o que eu trouxe dois valeu super aí eu vou contar pra vocês vocês acham que eu tô de mentira, né vocês nem pensam você inventa história eu não invento não, gente minha vida inteira foi assim devido a isso que eu criei o canal este vestido eu experimentei ele se eu não me engano foi em novembro novembro, né pra coisa de natal alguma coisa assim só tinha ele na loja aí eu ainda pensei assim caramba eu não tenho nada vermelho e tal ele é um mídia tem isso aqui aberto as fendas e tem uma fitinha e atrás ele é assim esse botãozinho aqui um pouquinho aberto foi 49,99 mas voltando lá experimentei ele não levei não quis comprar e passou assim em dezembro eu estava fora da cabine esperando a minha mãe quando eu vi uma moça saindo com ele na mão aí eu pensei meu Deus ela comprou o vestido e eu não comprei tudo bem gente, quando eu fui trocar o vestido de lenço ele tava lá a mulher deve ter trocado eu devo ter largado uma... não compro não compro não compro entendeu? tava lá pra mim esperando gente me esperando acabou de novembro ó de tamanho P ele custava 150 reais que isso? ele não é a cara da Shein? Shein? sei lá Shein? Shein? ó acho que é ele é forradinho aí uma outra peça vermelha tô super colorida adorei gente gente o que falar desse vestidinho que é a cara da Shein Shein olha tanto de tecido agora dizem que o tecido lá é poliéster não sei olha as fendas dele assim dá pra ver melhor olha que coisa linda super confortável e super fresquinho olha decote em V essa fitinha aqui que eu dei duas voltas amarrei aqui na frente vou mostrar a parte de trás ai ó cheio de etiqueta ai meu Deus mas eu amo esse comprimento aqui porque você fica mais à vontade do que aquele pretinho né aquele pretinho eu gostei mas ele tá puxando por isso que eu não arranco a etiqueta gente que eu fico pensando o que que eu vou fazer da minha vida esse eu amei agora você vê olha essa sandália que eu tô que tá indo com tudo gente o que que é um nude na vida né eu amei o que que vocês acham aqui desse tom vermelho pra minha pele conta aí aí né 49,99 ficou faltando 30 reais aí eu achei esse aqui que é preto né quando a roupa é preta ela fica estourando não dá pra entender mas ele é um vestido chamise só que ele é de botãozinho até a cintura na cintura tem um elástico ó tá na boca do boi tá mas é isso aí a manguinha aqui três quartos a gente pode dobrar tem golinha e tem essa fitinha aqui ó e ele é curto tá ele fica assim um pouquinho acima do joelho ele também estava por 49,99 ele era 130 esse aqui eu peguei tamanho M vai ficar muito curto tem esse de bolsinho não que bolsinho gente eu vi o botão pra cá achei que era bolsinho não tem bolsinho nenhum e o preto não sai de moda né isso aqui chamise preto não sai de moda eu falei eu vou levar ele enterro 20 reais não tem nem nada que me enterra do meu lado lá eu falei fiz assim pra ele aí ele enterrou 20 reais aí eu troquei lindo né gente como é que eu vou experimentar isso tudo aqui é mais rápido esse é aquele que eu troquei pelo de cetim né de cetim não parece um lenço foi esse o vermelhinho o que que eu achei eu peguei o tamanho M né o preto gente é muito difícil vocês verem essa luz também não tá ajudando ó os botõezinhos o cinto e tal aí ele aqui fica na metade da coxa ele é mais pra curto né pra mim né só que se eu levantar olha aqui o braço olha onde ele vai então jamais poderia pegar um ônibus com ele né porque ele vai ficar pelado no meio da rua mas assim eu gostei dele ele é um vestido básico ele é preto com essa manguinha assim se tiver um pouco fresquinho tem essa faixa aqui que vocês não estão vendo mas é isso aqui ó bom gostei a parte de trás olha lá é mais pra cor né eu que tô acostumada com o mid vou ter que experimentar assado bom cheio de notinha hum ah ó esse aqui foi agora ó eu fui em 3 dias essa saia semana passada ela custava 139 reais em 99 fui pagar sei lá aí eu eu já fui assim né tu entra pelo lado direito aqui na Sulacap lá é o caixa lá no final então eu fui por aí justamente pra não passar no inferno da promoção mas a promoção tava lá no inferno da direita que eu tava quando eu vi um vermelho assim pra fora dessa saia eu falei não é possível não é possível era era possível porque era ela ela tá amassada também ela vem com cinta encapada só que ele é molinho tá e não tem furo ó nessa cor super coringa listadinha ó que coisa linda gente ela tem um elastano quer ver tem tem que ter tem um elastano ela é uma saia evazer linda ela custava R$139,90 e tava por R$59,99 ai gente fui obrigada eu fui obrigada e era o último eu peguei a tamanho 40 eu ainda nem experimentei vou experimentar aqui com vocês vou escurecer aqui ai Deus me livre tô gravando eu queria até saber de vocês se vocês gostaram desse formato porque Mizink me filma com as roupas só que ele não tá podendo eu vim fazer aqui sozinha essa saia gente vamos pro foco da saia eu comprei sem experimentar tá eu vi que ela tava barata achava ela bonita né com cinto e tal assim eu gostei dela assim tá linda só que quando eu experimentei eu botei ela tá com um bico aqui tá vendo um bico aqui nesse lado ó tá com essa costura aqui esquisita e do outro lado também parece que eu tenho dois caroços então o total dela achei bonito mas esse negócio aqui do lado tá estranho olha lá é que eu passei ela não sei se eu passei direito mas ela cai super bem porque ela tem elastano o cinto também só que o cinto é daquele que fica saindo tá fica frouxo me conta que vocês acham que eu tive que trocar isso aqui não tá me incomodando ó eu vou ver né 60 reais são 60 reais mas me conta aqui o que vocês acharam dessa sai como eu tô falando pra vocês eu fui só pagar eu nem fiz vídeo esse dia eu fui só pagar seiar na tranquilidade voltei assim bom acabou gente eu tava até com vergonha tanta bolsa aqui em casa aí aí o dia que eu comprei esse vestido aqui eu tava louca do verde acho que eu tava com esperança né da vacina devia ser comprei esse mara ó ó olha como ele fica bonito eu amei ele com o cabelo louro assim se eu tiver mais queimadinho olha gente eu amei ai Jesus aí ó da boca do boi essa blusa quem lembra dessa blusa que uma vez eu experimentei e falei mal dela ó cuspi tuf fica na minha cara Jesus essa blusa é maravilhosa a única coisa nela horrorosa pra fazer é passar ó essa manga aqui é um inferno pra passar bom deixa eu voltar essa blusa tava lá da outra vez eu tinha experimentado a M ficou larga em mim ficou horrorosa parecia até que eu tava com a camisa de força aí eu fui caçar eu peguei outra vez a M ai que blusa ela é bonita mas ela fica feia em mim gente que isso aí como quem não quer nada perguntei lá pro pessoal do provador pô será que tem uma blusa dessa P tinha a mulher tinha acabado de trocar ela tá sem preço a menina tinha acabado de trocar depois eu vim descobrir que ela pagou R$159,90 mas sabe quanto é que ela tava a M tava marcando aí eu fui comprei pelo preço da M né tive que levar as duas pro caixa R$39,90 colega se foi você que comprou e tá me assistindo por R$159,90 e trocou no Shopping lá cara me fala aqui porque eu consegui pegar ela por R$39 foi um sacrifício tive que chamar gerente ele foi lá aí ele falou assim vai ser ruim pra você trocar falei moço não vou trocar tá maluco R$39 olha que coisa linda gente eu me lembro daquela novela Que Rei Sou Eu quem for nova não vai saber né lógico mas quem é minha idade eu lembro Que Rei Sou Eu atrás dela é assim ela tem esse tom verde lindo tô apaixonada por ela gente o que falar da blusa do Que Rei Sou Eu me contem a gente não lembra esse negócio aqui não lembra aqueles figurinos e essa manga também ela é muito bufante e ela ela tá vendo que ela tá aqui aí embaixo aqui em cima ela dá uma apertada sabe ela é bonita assim a cor é maravilhosa o feitinho dela que é maravilhoso mas ela tem um problema pra passar e um problema que não dá pra botar sutiã que eu vou mostrar pra vocês ela é um decote bem quadrado lindo aí tem essa palazinha que tá um pouco larga eu te botei esse short aqui mas eu tenho horror olha onde o umbigo fica só botei pra vocês terem noção peraí aqui gente a parte de trás tem que botar aliás tem que botar não aparece sutiã ó isso aqui é a fita eu não sei o que fazer tá vamos ver aqui tal ai jesus essa aqui tô falando pra vocês eu fiquei toda toda voltada pro verde essa aqui eu deixei lá no barra shopping não sei porquê porque ela tava na minha sacola de repente ela sumiu foi essa blusinha aqui e uma bata branca sumiu olha como ela é linda tecido maravilhoso gente eu só vou falar um negocinho essa blusa daqui é da é da marfina essa aqui e essa aqui também p olha como ela é linda gente eu nem gosto de blusa que amarra e fica um pedacinho assim eu não gosto mas eu achei essa aqui tão linda que ela vem com cintinho pra você botar com uma peça de baixo mais justa né e essa cor olha dá pra usar com sutiã achei muito linda ela também foi 39,90 p da marfina essa blusa por exemplo essa blusa verde esse vestido não tem mais na pp essa blusa às vezes ela aparece só que às vezes ela aparece pelo pp só gente o que falar da blusa do que rei sou eu me contem a gente não lembra esse negócio aqui não lembra aqueles figurinos e essa manga também ela é muito bufante e ela ela tá vendo que ela tá aqui aí embaixo aqui em cima ela dá uma apertada sabe ela é bonita assim a cor é maravilhosa o feitinho dela que é maravilhoso mas ela tem um problema pra passar e um problema que não dá pra botar sutiã que eu vou mostrar pra vocês ó era um decote bem quadrado linda aí tem essa palazinha que tá um pouco larga eu te botei esse short aqui mas eu tenho horror olha onde o umbigo fica só botei pra vocês terem noção peraí aqui gente a parte de trás tem que botar aliás tem que botar não aparece sutiã ó isso aqui é a fita eu não sei o que fazer tá vamos ver aqui total amigas vamos combinar que essa blusa aqui ninguém dá nada por ela quando eu mostrei vocês pensaram a patrícia tá doida olha o efeito que essa blusa dá e esse short aqui é um short cintura baixa não tem nada a ver só tô botando assim pra qual com essa short branco que é o único que eu tenho branco mas eu achei tão essa combinação tão linda tão linda ela amarra aqui essa aqui é tamanho P ela tá bem certa no meu corpo tá bem certa até pra fechar aqui que é o zíper invisível ó eu fiquei com medo de pegar minha gordurinha aqui mas eu acho eu acredito que se eu pegasse a M ia ficar muito frouxa não ia acho que não ia dar certo mas eu botei com a sandália olha como é que ficou lindo eu amei vou mostrar a parte de trás a parte de trás eu senti botar uma calça skinny fica lindo olha tá super arrumada porque ela é de viscose amei conta aqui se vocês gostaram e essa aqui gente que eu fui experimentar assim experimentar por experimentar olha como ela é linda aí tu fala assim não tem nada ela nesse tom areia tá vendo mas tem essa manga bufante com elástico a manga bem bonita porque ela tá toda amassada aí você pensa nossa essa blusa vai com tanta coisa e ela é curtinha porque ela amarra aqui na frente atrás é lisa tem um elástico na parte de trás ela tá sem preço também ela também é da marfina tamanho p mas ela foi 39,90 essa aqui eu acho que ela tem no site olha não sei se vocês vão ver a referência fica meio embaçado né eu acho que ela tem no site e ela como ela é larguinha eu peguei no p ficou ótimo agora essa blusa que eu falei pra vocês que a gente não dá nada né eu fui fui dar alguma coisa pra ela quando eu vesti que é o seguinte ela tem cara de rica olha essa manga olha que espetáculo essa manga ela tem um caimento maravilhoso olha ela tá mal passada tá gente deu uma esticadinha só pra mostrar pra vocês ela tem um nó né que tá caindo aqui mas a gente pode usar assim tá é que eu botei esse short vocês não tem noção ai botei até errado gente ó tô doida é da zona que tá aqui o quarto cheio de roupa mas olha como ela é linda aí ela é assim ó tem esse nozinho e tal só que essas blusinhas essas blusas com nó a gente acha que só tem que usar com nó assim não necessariamente a gente pode esconder né ó aqui ninguém diz que tem nó nenhum eu achei maravilhoso e conta o que vocês acharam e essa sandalinha gente é pra vida eu vou falar pra vocês salto bom e super macia tá mas vamos voltar pra blusa que é ela que é o foco isso aqui é da Renny mas é antigo linda ih menina olha aqui isso aqui foi no mesmo dia aqui maluca eu experimentei essa sandália uma que é palha com laranja azul que é mais alta e uma que é azul com rosa que é um saltinho fino assim ó eu sou apaixonada por todas mas aí eu pelo conforto e não tem eu peguei essa que é essa aqui ó esse tecido aqui é muito macio e aqui também e achei ela super linda ó esse tom verde pistache eu tava tão tão na esperança naquele dia gente ó 79,90 tamanho 36 eu amei essa sandalinha ai agora eu quero um saltinho assim sabe a outra eu amo só que é um salto maior assim ai não dá pra ficar correndo atrás do Rafael com um monte de salto gente ai vamos pra última sacolinha sacolinha da esperança ah tá isso aqui foi o seguinte eu quando eu acabo de fazer comida limpar a casa aquelas coisas todas que eu almoço eu sento um pouquinho no sofá é a hora que eu vou fazer besteira tá aí como quem não quer ah eu dou uma olhadinha no instagram e tal ai eu vou e olho pro lado olho pro outro vou lá e clico no app da Remy ai já é ai eu vou encho o tempo todo sacolinha da app da Remy e eu queria muito essas duas coisas aqui eu sempre quero contar né até aqui eu abri lá na hora pra poder conferir né a primeira coisa era esse aqui ó ainda nem tirei do saco ai você vai falar Jesus ela quer verde o tempo inteiro né gente me deixa eu cismei com isso aqui porque eu experimentei e não comprei ai tá no papelzinho ó caiu esse cropped maravilhoso esse cropped é o seguinte ele entra e sai toda hora da app e nunca tinha meu número ou era app p o p tem entre mim mas ficava muito apertado eu queria o m e eu queria esse cropped primeiro que ele é maravilhoso segundo que ele veste bem é macio é uma coisa bem linda e eu queria colocar ele com o meu saião que eu comprei já até mostrei aqui pra vocês um saião jeans branco da C&A que eu paguei 39,99 ainda não usei ele que eu pensei assim esse saião é muito grande assim muito fechado então eu preciso de uma coisa assim mais assim de cor em cima desculpa gente desculpa que eu queria comprar esse aqui e o negócio é esse eu sei que eu peguei ele tamanho M e ele foi 39,90 e o legal de você comprar vou dar uma diquinha indiquinha boa de você comprar essas peças assim de tricôzinho no app que ela vem novinha e às vezes na loja tá um fio puxado tá meio desgastado olha só coisa novinha ó que coisa mais linda e ele é um tom diferente achava que era igual não é não viu eu amei demais do Brasil olha esse cropped olha esse amor da minha vida gente 39,90 ele é bem decotado né eu estou sem sutiã porque ele tem essa fenda essa abertura aqui gente eu tô apaixonada nesse cropped eu tô apaixonada nesse cropped desde que eu botei que eu botei que eu comprei essa sandália que eu tô quando eu comprei essa sandália na promoção ele acho que ele tava sendo lançado gente tô apaixonada e essa é a saia que eu falei pra vocês quando eu comprei também que eu queria com esse cropped olha como ficou Jesus da corona lindo olha gente que espetáculo essa roupa acho que eu vou até me perder porque eu nunca me vesti assim olha essa sandália verde eu já até usei essa sandália com esse saião jeans só que é branco é destroyed eu tô me sentindo aquela menina surfista sabe eu amei essa roupa eu simplesmente amei essa roupa me conta aqui gente o que vocês acharam eu tô me sentindo com verde tô adorando verde nunca usei tanto verde na minha vida até eu brinco ornô conta aqui eu comprei esse e comprei essa aqui gente eu nem acreditei quando eu minha compra tava minha compra tava fechada gente eu amei essa bata num grau que eu experimentei ela com aquela saia de elástico só não comprei aquela que eu experimentei foi me ficou meio grande e depois eu não achei mais essa saia ela tá também na boca do boi tá gente ela é maravilhosa essa blusa ela é da Marfino ela também é essa coisa assim ela não tem no site foi um momento de sorte que eu estava vendo ela entrou aí eu fui ver se tinha um cropped tinha aí eu fechei na hora essas duas coisas olha o tecido dela que lindo tá vendo essas bolinhas e é uma viscose gente é muito linda essa saia essa saia essa blusa essa bata ó você não necessariamente aí você vai pensar assim porque eu já tive esse pensamento que eu vou falar ai eu vou pra bata nada eu usava bata quando eu estava grávida não lá eu coloquei essa blusa essa bata por dentro ficou tão lindo gente a cor dela ó tem esse elástico aqui ela também foi 39,90 porque vem sem o preço tamanho P também é da Marfino gente ó Marfino não sei é um caso de amor com a Marfino eu amei gente olha a bata que eu falei lindíssima olha prendi ela aqui em cima assim ela tá solta tá com um shortinho guerreiro aqui do vídeo né e continuei com a sandalinha tá mas eu vou mostrar pra vocês primeiro vou mostrar aqui o decote ó maravilhoso o tecido né que vocês viram que é lindo agora eu vou mostrar ela por dentro olha não precisa ser completamente por dentro bota um pedacinho já tira aquela cara de bata de que você tá grávida eu sei que vocês vão falar assim Pati você tá doida não quando a gente fica grávida que a gente usa muito muita bata muito vestido largão a gente fica tomando trauma né é igual eu com sapatilha mas eu amei imagina ela com uma calça também amei o resultado me conta hein então conclusão chega né gente vamos vamos bastar por aqui né é porque janeiro é essa loucura aí não chegou nada faltou isso aqui vou mostrar pra vocês fico encantada eu fui trocar uma uma camiseta da Aninha que ela não comprei ela não ligou era uma t-shirt uma t-shirt lá 19,90 falei ah vou trocar porque eu não vou ficar com uma t-shirt que não tem nada a ver comigo aí eu achei esse aqui perdido gente ai meu Deus ai me machuquei cara pelo amor de Deus isso aqui perdido gente é a Madonna não já vem com os peitinhos ó coisa maravilhosa vem um bojo é um top né não é nem cropped porque ele é bem comprido assim ele acaba bem na cintura mesmo vem com essa alcinha vem com o bojo tem o zíper aqui na lateral e ele tá sem preço mas ele foi 39,90 eu tive que inteirar lá 20 reais de não é couro é PU nome que se dá aí eu paguei e tal fui embora quando eu tô indo embora eu dei de cara com isso aqui voltei pra fila cai pra mim assim não repara que eu sou louca voltei pra fila aliás eu botei minha mãe na fila falei mãe eu vou experimentar essa saia ó olha como ela é linda eu ia fazer mas ela é envelope tá vendo ó costurado né gente ela vestiu tão bem ela é tamanho P cortelli foi 59,90 aqui tem um zíper atrás só que esse zíper tá ruim o que? ele abre só que eu não queria trocar eu queria dar um jeito aqui ai se tiver alguém aí que saiba minha mãe falou que eu vou botar um colchete aqui por dentro na costureira pra fechar que ela ficou muito linda essa saia e essa foi a minha última comprinha gente é isso gente esse tamanho P só que aí já tem dono né a Aninha já pediu aqui ela não quer fechar não é porque tá estragado não porque eu não quero forçar e não vai caber né vocês estão vendo que não vai caber tamanho P e tamanho acho que é P também e esse aqui tá com o zíper ruim tá abrindo essa saia gente deu ruim deu ruim pro look da Nazaré até deixo deu ruim amei Nazaré olha aqui Nazaré deixa pra próxima né teria que ser o M aqui pra dar em mim direitinho né esse negócio aqui é um nojo pra entrar e é isso a saia também é bem bonita mas ela tá olha aqui ela fica abrindo o tempo inteiro entendeu tá até torta aqui a minha blusa deu ruim pra Nazaré deixa pra lá me conta aqui o que vocês mais gostaram gente me conta me conta se vocês gostaram o que eu faço nessa saia e é isso gente agora eu vou falar uma coisa pra vocês dá um tempinho de comprinha tá se bem que eu comprei hoje de manhã um negócio olha a Rina aliás três negócios vou esperar chegar e chega mentira não é uma chega assim tá então é isso gente fiquem com Deus muito obrigada por chegar até aqui não se esqueça de dar o like e se inscrever gente pelo amor de Deus beijinho tchau tchau Música Música